Hoje, é hoje, é hoje, é hoje a estreia do meu programa, do nosso programa, do nosso sábado Aqui gente, na tvcarioca.net Então você que já tá ligado, continue ligado, porque a programação é muito boa Então dá pra você assistir muita coisa antes Mas às 22 horas você vai assistir cultura, música, entretenimento e muito mais No nosso sábado comigo É hoje, fica ligado aí